Brother, assuma sua mente, brother E chega a uma poderosa conclusão De que os blacks não querem ofender a ninguém, brother O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o sol Não sei se estou me fazendo entender O certo é seguir os mandamentos blacks Que são, baby, come on, brother Dançar, como dança um black Amar, como ama um black Andar, como ama um black Usar, sempre o cumprimento do black Falar, como fala um black Eu te amo, brother Yeah, brother, do it, baby, come on, brother Swing, brother, swing Esperto, esperto Viver sempre na onda black Ver orgulho de ser black Curtir o amor de outro black Saber, saber que a cor branca, brother É a cor da bandeira da paz Da pureza E esses são os pontos de partida Para toda coisa boa, brother Divina razão pela qual eu amo você também, brother Yeah L-T-O, brother Good cop, do it Just do it and do it, baby Do it and do it, brother Do it and do it, brother Come on Do it and do it Follow me, man Do it and do it, come on, baby Do it, do it, yeah Hey, good cop No, 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 brother Coming up, coming up, coming up, brother Yeah Yeah, brother Sweet, brother Now, brother Go, brother Come on, brother Follow me, listen, baby Come on, do it, man Come on Hey, brother L-T-O, brother Yeah, brother Yeah, brother Come on Yeah, I'm on, do it, brother Brother, brother Yeah, brother Yeah, I'm on, do it, brother Yeah, I'm on, do it, brother Come on Oh, I do it, do it, do it, do it, do it, do it Eu te amo, brother Eu te amo, brother Um campo, um campo, brother Eu te amo, brother Eu te amo Obrigado.